Fala galera do meu canal TutuGamer falando aqui, mais um vídeo rapaziada Traga aqui esse jogo aqui, que eu não sei o nome, mas na descrição aí eu vou deixar o nome dele Vim trazendo esse vídeo aqui, rapaziada, meta de like aí, é de 50 likes Não, é 50 likes e 50 inscritos, rapaziada, de boa, 50 inscritos, eu sei que vocês conseguem, rapaziada Compartilha e se inscreva, rapaziada, vim trazendo esse jogo aqui É big e não sei o que, rapaziada, mas na descrição eu vou botar, vamos lá, rapaziada É o meu arroio nesse jogo aqui, acho que 2016, 2010, olha no grau, ó, tipo Esse jogo é muito chato, rapaziada, deixa eu abaixar aqui mais um pouco Dou, vou bater, vou ganhar Rapaziada, dá o ronco, ó, o corte Ai, 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 não, vou perder Ah, rapaziada Ah, tô no segundo, vou perder Acelera, acelera Acelera muito Eita, eu vou bater Nossa, rapaziada Vamos jogar muito top Do Oh, oh, grau Ah, bati, rapaziada Bati, 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 bati Vamos de novo Tororô, tu, tororô Se inscreva aí no meu canal Mano, eu vou ter esses anúncios, véi Poxa Aff Anúncio chato, véi Esse jogo, eu não sei o que, véi Toda hora tem anúncio Inscreva aí no meu canal, rapaziada Compartilhe Pra fortalecer o canal O grau E o grau Será se rola Deve ser bem meu Ó Ó Acelera 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 muito Acelera Eita, vou bater Bateu E bateu Vamos lá Trocar a cor de novo Bateu Tô dizendo, véi Toda hora tem um anúncio, véi Aff Esse vídeo vai sair agora, rapaziada Tô Já tô Tô gravando E já vou postar Já vou postar E de noite Eu acho que vai sair vídeo de Clash Royale 22 Ou 2 minutos, né Rapaziada Deixa eu comprar aqui Essa copa Começa com rosa Vou comprar todas as cores, né Rolou Com branco Vamos deixar um branco Do E do Eita, tô sem dinheiro Ferrou Não deixa um dourado Retrovisão A gente tá sem dinheiro Vamos lá Ela começa assim Ó O cara também Acelera Vai 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 Ih O grau O grau E agora A senhora se rola Ó Ó O jogo é muito da hora, véi Muito, muito, muito da hora Sim, rapaziada Eu quero mandar um salve aí Para Para Meu Primo Vinícius E para Meus amigos Que é João Antônio E Enzo Que eles também Os dois tem canal Enzo e João Antônio Eu vou deixar na descrição O nome Que eu sou nova aqui no Youtube E eu não sei muito Essas coisas Botar link do canal Ô louco, encheu Ô louco Eita Hoje vai sair vídeo de Clash L Rapaziada Vou ver se eu gravo aqui Vídeo de Clash L Ah, informando Não, não Não tem nada para informar não Deixa eu ver aqui Enquanto você tá Rapaziada Acho que eu vou terminar Já esse vídeo Porque tá muito Senão fica muito grande E eu Ô rapaziada No grau Você vê mil Ah É rapaziada Vamos sair desse jogo aqui Se vocês quiserem Que eu poste mais jogos aqui É só vocês deixarem aí Ai, tá dando aquela velha bugada No celular Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Ô rapaziada Deixa eu te mostrar Aqui um negócio aqui Aí eu tenho Clash L Tenho Café Race Se vocês quiserem Que eu gravo Mas Não me conomem Café Race Tá muito bugado Muito, muito mesmo Rapaziada Eu vou terminar Esse vídeo Por aqui Até o próximo vídeo Rapaziada E Falou